ok essa é a minha plataforma de trading e eu quero mostrar pra você aqui que eu tenho na parte esquerda vamos pegar essa watch list essa lista de observação na esquerda e eu posso pegar essa lista deixa eu me certificar que você está vendo o que eu estou apontando eu posso colocar aqui na esquerda vocês podem ver aqui eu posso pegar essa lista e selecionar ela por símbolo ascendente descendente pelo último preço acendei ascendente e descendente e posso fazer uma porcentagem do dia então eu posso pegar essa lista e selecionar qual teve porcentagem de alta até as porcentagem de baixa porcentagem negativa de baixo ok então agora deixa eu ir mais abaixo na lista vamos pegar roku como a nossa primeira operação e vamos ver no começo do dia o que você está vendo o gráfico de dois minutos meus traders eles são encorajados a fazer seu trade em gráficos de dois minutos tudo que você vê aqui é barras de dois minutos ok e veja a primeira barra que roku operou hoje essa primeira barra isso eu chamo de uma barra elefante uma barra grande alongada você pode ter uma barra sólida grande alongada ok e é uma barra elefante então eu quero que vocês notem que nós temos duas médias móveis a média móvel de 20 períodos que azul e a média móvel de 200 períodos que a vermelha ok quando a média móvel de 20 períodos está ascendente acima da 200 meus traders são ensinados aqui o viés deve ser de alta então eles estão procurando uma barra verde para ser operada também estão procurando o que eu chamo de barra de pavio inferior então aqui você tem uma barra elefante e eu desenhei aqui o que é a imagem de uma de uma barra do que uma barra de pavio parece essa daqui é uma barra de pavio você vê o pavio está abaixo aqui você tem uma barra de pavio mini e algumas pessoas considerariam isso uma barra de corpo estreito então lembrei esses três tipos de barras que eu quero que você identifique quero que você identifique barras elefantes quero que você identifique barras de pavio inferior e barra de pavio superior quero que você pegue também barras pequenas de corpo estreito barras pequenas ok esses são os três tipos de barras predominantes não são as únicas mas são o ensino meus três a identificarem elas quando alguma delas acontece estamos procurando comprar dentro da barra ou apenas acima da máxima da barra então a barra elefante estamos procurando comprar no final da formação dessa barra ou apenas acima e na barra de corpo estreito estamos comprando na próxima barra que passa na máxima dessa barra então uma das formas mais fáceis é comprar um centavo acima de cada um desses três tipos de barras ok nós temos os três tipos de barras que vamos focar sabemos quando a média móvel de 20 períodos está ascendente acima da média móvel de 200 períodos e temos três tipos de barras nós vamos usar uma compra não uma venda vamos entrar na compra como que você pega essa abordagem simplificada e faz dinheiro no gráfico de dois minutos como que vocês previne de ter um loss é muito simples eu ensino meus traders a não perderem a razão do seu trade uma razão é a barra elefante a outra razão é a barra de pavio e a terceira razão é a barra de corpo estreito então se nós compramos essa barra elefante não podemos nos permitir que é a nossa ação perca mais do que a nossa barra elefante o nosso top out é um centavo abaixo da barra elefante quando o mercado remove a sua razão essas são as três razões para nossas entradas elefante pavios e barra de corpo estreito nós imediatamente eliminamos o trade então de certa forma traders o seu loss em cada caso da trade tem que ser limitado tem que ser limitado a uma barra tem que ser limitado a barra elefante ou a solução o loss vai ser vai determinado na barra de pavio inferior uma barra ou o seu loss vai ser limitado a barra de corpo estreito uma barra note que esses três tipos de barras são de de tamanhos diferentes isso significa que você terá três tamanhos de loss então as suas barras elefante serão maiores os dois tipicamente quando você é perder quando você perde as barras de pavio serão as segundas maiores que você irá perder e a barra de corpo estreito o loss será o menor e é a mistura desses loss que que te dará uma perda média por trade por causa que as barras elefante tipicamente serão maiores muitos que os traders operam ela com um tamanho menor em tamanho e o loss da barra de corpo estreito tende a ser menor os traders tendem a operar esses setups com maiores tamanhos mais ações menos ações nas barras elefantes um pouco mais nas barras de pavio e a quantidade máxima de ações na barra de corpo estreito vocês entenderam isso espero que sim mas escutem com atenção se você pode limitar o seu loss a uma barra a ser uma barra elefante pavio ou barra de corpo estreito toda vez que você perder você limita muita sua loss a uma barra quando você ganhar traders você ganharão assim muitas barras quando você perde uma barra você ganha oito barras quando toda vez que você perde você perde uma barra e quando você ganha Talvez você ganhe 4 barras, você perde 1 barra, mas talvez você ganhe 20 barras. Você perde 1 barra, mas talvez você ganhe 6 barras. Você perde 1 barra e talvez você ganhe 14 barras, 2 barras. Todas as vezes que você teve um loss, será limitado a 1 barra. Entendendo que esse loss de 1 barra não será uma quantidade fixa, depende do tamanho da barra. Se a sua barra é muito longa, muito grande para o seu conforto, esse trade não é seu. Espere para a barra que é o seu trade. Continuando com o exemplo de Roku, pegue essa barra elefante. Grande, sólida, perfeita. Ela é uma barra elefante, não é uma barra normal verde. Se você comprar nessa barra elefante no final da formação dela, nos últimos 10 ou 15 segundos dessa barra de 2 minutos, você irá entrar e irá se proteger embaixo da mínima dessa barra elefante. Então, de certa forma, o seu risco é esta pequena peça aqui, esse pequeno pedaço aqui. E quando você compra acima dessa barra de corpo estreito, você está arriscando a barra de corpo estreito, somente uma barra. E nesse caso, o seu risco é extraordinariamente pequeno. Se você está comprando um centavo acima da máxima da barra de pavio aqui, você está arriscando a quantidade da barra de pavio. Mas veja a recompensa potencial aqui. Então, esta é a fórmula que eu constantemente falo para os meus traders. Eu chamo ela do approach da abordagem do boneco de neve. Por que eu chamo ela assim? Porque o seu ratio, sua taxa de acerto deve parecer como um boneco de neve aqui. Você quer que o corpo do boneco de neve seja os seus lucros. E quer que a cabeça do seu boneco de neve seja o seu loço. Quantas dessas cabeças entram nesse corpo grande aqui? Muitas? Então, nós pegamos este conceito. Este é um boneco de neve de ponta-cabeças. Este é o loço. E veja o potencial de ganho que pode ter sido feito. Então, quantas dessas cabeças entram dentro deste corpo? Se você pode produzir o boneco de neve na maioria dos seus trades, vocês estarão nesse negócio para sempre. E será difícil estatisticamente você não gradualmente se tornar mais e mais lucrativo, mais e mais consistente, porque as cabeças dos seus trades, o loço do seu trade, sempre será limitado a uma barra, e o mercado irá cuidar do resto. Vejam com atenção. Muitas pessoas têm esse jogo de ponta-cabeças. Eles pensam que o trabalho deles, a sua responsabilidade, é buscar os gains. Mas isso está errado. Os gains são a responsabilidade do mercado. Os lucros são a responsabilidade das ações, ou o instrumento que você opera. A sua responsabilidade está no loss. Você não pode fazer Roku subir de preço. Tudo que você pode fazer é rezar. Então, a ação não pode subir por si só. Somente você pode parar o jogo. Somente você pode cortar o jogo. Então, de certa forma, isso é uma sociedade entre você e o seu trade. Você e a sua ação. E o item que você opera. O item que você opera, a responsabilidade é subir depois de você comprar. E a sua responsabilidade é cortar o jogo. É parar o jogo se a ação não fizer a sua responsabilidade. A responsabilidade é dela. Então, os dois têm responsabilidades. A maioria das pessoas estão focadas como eu posso ter mais gains, ao invés de como eu posso criar o boneco de neve. Então, veja aqui alguns. Como eu limito os seus loss para sempre. Isso não é algo que você fará de vez em quando. Senão, é para sempre, traders. Vamos ver o próximo item da lista. Lembra que eu disse a vocês que tinha a barra elefante? O que eu quero que vocês vejam? Temos a barra de pavio inferior. E temos a barra de corpo estreito. Essa operação. Então, aqui temos a nossa pequena barra de corpo estreito. E depois temos a operação da mudança de cor. Esse é o quinto item, sim? A mudança de cor é simples. É uma barra vermelha que está sendo eliminada por uma barra verde. Então, era vermelho e aí, BOOM! Uma barra verde elimina a máxima de uma barra vermelha. Essa é a mudança de cor que eu estou procurando. Então, deixa eu isolar alguma dessas mudanças de cor. Aqui tem um vermelho, BOOM! Sendo eliminado por um verde. Aqui, vermelho, BOOM! Sendo eliminado por um verde. Aqui tem um vermelho, BOOM! Sendo eliminado por um verde. Ok? Perfeito. Então, agora, nós podemos voltar aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Vamos pegar esse período dessa manhã aqui em square. Vejam essa mudança de cor. Vermelho. BOOM! Verde elimina o vermelho. Como que você previne de perder menos do que a cabeça do boneco de neve? Se a barra verde que está eliminando a máxima da barra vermelha é a razão do seu trade. Então, o seu stop de proteção deve estar abaixo da razão. Nunca perder mais do que a sua razão. Então, esse é o seu risco. Vejam o potencial da recompensa. E aqui você tem um boneco de neve. Eu tinha um trader essa manhã em square. Que fez a mudança de cor na direção oposta. Deixa eu mostrar. Ele pegou essa barra aqui. Veja essa barra verde. Quando essa barra vermelha eliminou a mínima da barra verde. Esse trader fez essa operação. BOOM! Entrou na venda. E aí, agora, a barra verde não é a razão do trade. É a barra vermelha que está eliminando a barra verde. A mínima da barra verde. Que é a razão do trade. Então, entrou aqui. BOOM! E a razão é a... O topo da razão é o topo da barra vermelha. E essa é a cabeça do boneco de neve. E vejam. Vejam o potencial... Da recompensa. Então, nós queremos... A maneira de limitar todo o seu trade a uma barra. A barra que você está entrando. Nem sempre é a barra que você está entrando. Mas, usualmente, sim. Então, vamos pegar o square aqui. Vamos dizer que você quer fazer essa mudança de cor aqui. Verde. Verde. A barra verde não é a razão do seu trade. É a barra vermelha que elimina a barra verde. Você entra na venda aqui. BOOM! Aqui está a mudança de cor na direção oposta aqui. Seu topo pode estar acima da razão do seu trade. E mesmo esse ganho potencial é um boneco de neve. Vamos continuar. Agora, nós estamos no suporte dessa média móvel de 200 períodos linda. Eu não tenho tempo para falar da média móvel de 200, mas é um suporte poderoso aqui. Vejam aqui. Boing! Agora, aqui. Boing! Vem! Vem! Vejam o que nós estamos começando a ter na média móvel de 200 períodos. Vejam esta barra pequena. Vejam o que segue uma barra elefante. Se você fizer essa barra aqui, você não perde mais do que essa barra. E vejam todo esse ganho potencial aqui. Se você perdeu essa barra e você vai comprar na barra elefante, é essa daqui. A barra elefante aqui. Você não perde a barra elefante. E aqui, esse é todo o seu potencial. Aqui temos outra mudança de cor. Boom! Não perder mais do que a sua barra de entrada. E esse daqui também é um boneco de neve. Então, aqui temos a chave. Se você pode se limitar a perder somente uma barra em cada trade, não importa o que você esteja operando, eu prometo a vocês, traders, que o seu loss, estatisticamente, será tão baixo comparado com os seus gains. Se você pode deixar os seus gains florescerem, os seus gains florescerem, desculpa, o seu loss será muito menor do que o seu trade ganhador médio. Sempre que você esteja operando com as médias móveis, acima da 200 você compra, abaixo você vende. Não sempre, mas geralmente no geral. Então, limitar o seu loss a uma barra, traders, essa é a chave. Você estará nesse negócio para sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.